Hoje a nossa bancada vai receber um astro mundial. Você já dançou com certeza muito ao som dos menudos. Roy, não se reprima e venha para o palco. É só Roy! Que o sol empieza, mueve a cabeça, dança Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dança Kuduro. No te canses ahora, que o sol empieza, mueve a cabeça, dança Kuduro. Quem pode tomar na força do mal que se te mete por tus penas? No cabir, tem sol, que se te mete o tión, não te deixa grota, nena. Quem pode parar e te saca o bailar e te corta tu cadera? E se apagou que te quema por dentro e lento, te convierte en fiera. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dança Kuduro. No te canses ahora, que o sol empieza, mueve a cabeça. Se apagou que o sol empieza, dança Kuduro. A casa quema locura, dança Kuduro, dança Kuduro, dança Kuduro, dança Kuduro, dança Kuduro, dança Kuduro, dança Kuduro. Saque é uma loucura, vem na pena meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, 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 oi. Seja moreno, oi, 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 oi. Vem pra dança Kuduro, oi, 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 oi. Seja moreno, oi, 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 oi. Vem pra dançar Kuduro, oi, 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 oi. Graças! Oi! Tudo bem, mãe? Oi! Obrigado pela sua presença. Diretamente de Porto Rico. Um menudo original. E aí, pode falar umas palavras pro povo brasileiro? Um beijo para todo o Brasil que está aqui assistindo Astro. Muito obrigado. Muito obrigado. Arnaldo, o Arnaldo tá louco pra falar com você. Quero falar uma coisinha só pra quem tá nos vendo agora. Eu sou um cara, na minha longa estrada da vida, eu tenho algumas cenas na minha mente. Uma delas, um dia em São Paulo, o dilúvio. Dilúvio. Três horas da tarde, o evento ia começar oito horas da noite. 120 mil pessoas no Morumbi. 200 mil? 200 mil, desculpa. No Morumbi, recorde em torno do Guinness. A chuva se colocou pela madrugada inteira. Eu quero dizer e afirmar que o menudo foi o maior fenômeno musical do Brasil de todos os tempos. Legal. De todos os tempos. Nenhum grupo, inclusive os atuais, se aproximou do que aconteceu com o menudo. Só isso. Ô Arnaldo, mas nessa curta estrada da vida, da minha, eu lembro de algumas coisas. E uma delas é aquela ali. Olha isso! Olha isso! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Uma salva de palmas para a versão de camelô do Menudos! Olha, eu quero dizer uma coisa. Só os fortes se expõem, os fracos se escondem, tá bom? Olha, olha, olha! Obrigado.